Quem quiser conhecer melhor como é a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional pode participar de um intercâmbio em Brasília. As inscrições já estão abertas. E quem traz os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Além da tramitação no Congresso Nacional, este programa quer mostrar aos estudantes também o processo de elaboração das leis no Poder Executivo. O programa é realizado aqui em Brasília e durante duas semanas os estudantes participam de mesas de debates, cursos e visitas. Patrícia Especi, que é a chefe de gabinete da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, é quem conversa com a gente sobre este assunto. Bem, por que a ideia de trazer estudantes pra participar desse programa, pra conhecer o processo de elaboração e de aprovação das leis aqui? Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, é um grande prazer pra gente divulgar esse programa, porque ele faz parte de uma abertura da Secretaria pra Sociedade, de alguma forma. Faz parte de uma política maior que a gente tem de democratização do processo de elaboração normativa. Neste caso, oferecendo a possibilidade pra estudantes de graduação e pós-graduação vivenciarem a administração pública federal, especialmente no processo de elaboração normativa. Isso envolve a possibilidade de abertura do gabinete da Secretaria, pra que os alunos venham e participem também na prática de como a gente trabalha. Seja na relação interna do Ministério com outras secretarias, seja na consolidação da parceria que a gente tem com o Centro de Estudos Jurídicos da Presidência, seja com o Congresso, com o Supremo Tribunal Federal e outros ministérios na Esplanada. Como se desenvolvem as atividades do programa? As atividades decorrem durante duas semanas, como você disse, e, sobretudo, na primeira semana a gente oferece um curso de elaboração normativa no período da manhã pra dar um subsídio pra que esses alunos atuem de uma maneira mais substancial. Eles participam de diversas audiências, que são audiências que ocorrem no nosso dia a dia também com outros órgãos da Esplanada. Tem visita ao STF, fazemos audiências no Congresso Nacional, Senado e Câmara, pra conhecimento da tramitação do processo legislativo. Mas também eles participam de um projeto real, concreto, durante as duas semanas, onde se dividiram em grupos, trabalham em temas específicos. Então, é uma experiência bastante prática. Em muitos casos, reorienta até a vontade de algumas atuações profissionais desses estudantes. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade, durante a minha graduação, de participar de um programa dessa natureza, que é o PINCAD, que também, o CAD também oferece esse tipo de programa. E isso, de fato, despertou o meu interesse pessoal pelo serviço público, por exemplo. Então, é uma experiência prática muito enriquecedora. O que deve fazer quem tiver interesse em participar dessa edição? Bom, os alunos que tiverem interesse, aí, são alunos não só do direito, mas também de outras ciências sociais, aplicadas, economia, relações internacionais, administração pública, alunos de todas as regiões do país. Recebemos 12 estudantes, sendo 10 de graduação, 2 de pós-graduação. Pelo menos, 2 de cada região do país. Já tivemos alunos de 10 estados diferentes em edições anteriores. E eles devem procurar no site do Ministério da Justiça, mj.gov.br. Dentro do site, a gente tem a parte da Secretaria de Assuntos Legislativos, que é a elaboração legislativa. E lá a gente encontra o edital com todos os detalhes, os critérios, e uma ficha de inscrição, onde o aluno também faz uma redação sobre o tema da elaboração normativa nesta edição, sanção e veto presidencial, enviando pela internet, no e-mail especificado no site, até o dia 30 de novembro agora, e aí participa através de um processo seletivo na Secretaria. Também agradeço, então, a participação da chefe de gabinete da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Este programa foi criado em 2008, esta é a nona edição, e as atividades para os selecionados agora nesta edição vão ser realizadas entre os dias 28 de janeiro e 7 de fevereiro do ano que vem. Renata? É interessante saber como é que é o processo legislativo. Obrigada, Carandina. Boa noite.